Aqui no Açaí é o seguinte, ó, o carrão da economia, é um carrão da economia mesmo, né? É um carrão. No supermercado você fala, é um carrinho de compras, aqui é um carrão de compras, você economiza, principalmente você que é dogueiro, a quinzena do dogueiro é esta semana, você tem que aproveitar, viu? E tem que vir correndo e a gente começa falando de mostarda. Mostarda, sepeira, galão, 3,3kg, 3,19kg o galão. 3,19kg o galão, se eu quiser o ketchup? O ketchup também, galão, 3,5kg, 3,69kg. Da sepeira? 3,69kg. 3,69kg o galão. Vem correndo e aproveita, tem pizzaria, tem roteceria, tem pastelaria, você que é dogueiro mesmo, tem que vir correndo e, ó, vem e aproveita as promoções, tá? Porque tem muitos outros produtos presos à vista para serem retirados na loja, certo? Vamos falar de purê de batata yoke, o quilo, quanto vai sair? 5,35kg o quilo. 5,35kg o pacotinho com 1kg, fique à vontade. Você está querendo ovo de Páscoa? Tem aqui para você também, é no açaí. E, ó, detalhe importante, está o horário da Casa Verde e Santo Amaro, das 8h às 22h, segunda a sábado, Guarujos, das 8h às 21h, São Miguel e Manilha, Vila Carrão, das 8h às 20h. Aproveite e venha correndo para cá, o açaí está te esperando. Quinzena do dogueiro, o dogueiro tem que aproveitar a batata palha. Batata palha soltinha, 300g o pacote, sai a 1,19kg. 1,19kg, claro. Para você fazer aquele famoso hot dog gostoso, tem que ter a salsicha. Salsicha, hot dog seara. Hot dog seara, o quilo, quanto vai sair? Sai a 1,18kg. Só que você vende em pacote. Um pacote. Olha, vem correndo para cá, é açaí mania. De vender barato. Olha, e o Milano aqui está te esperando, tá? Vem correndo para cá, na Avenida Engenheiro. Avenida Engenheiro Caetano Alves. 1,1927. Telefone 3955 1029. Há 20 e tantos anos vendendo barato com qualidade. Há 27 anos vendendo qualidade com preço baixo de verdade. É açaí. Mania de vender barato. Tem.